e salve salve tropinha beleza trazendo mais um vídeo aqui para vocês e troco já trazendo para vocês mais um bebê light da nova transição do free fire com grafo de minecraft beleza tropa é só o bebê light vai na pasta data do seu free fire beleza e troca lembrando o free fire atualizou e a sua bebê light também atualizou beleza então tropa se você está no meu canal já se inscreva beleza deixa o like e compartilha o vídeo tropa que você vai me ajudar bastante bora pegar nossa meta de rumo aos 9k beleza eu conto que eu ajude cada um de vocês beleza e tropinha lembrando só os humildes vão deixar o like só os humildes vão compartilhar o vídeo hein brincadeira tropinha deixa o like só se você quiser beleza porque ninguém é obrigado a deixar o like também ninguém é obrigado a se inscrever beleza mas tropa se dividir até o final que o youtube está recomendando esse vídeo para outras pessoas beleza e tropa também não esqueça de ver ativar né o sininho de notificação aí porque isso daí vai ajudar muito o youtube a notificar vocês né sequer se o youtube for notificar eu não sei mas tropa deixa o like aí beleza que seja importante demais e tropinha lembrando é só o bebê light aqui é só o bebê light aqui tá muito boa beleza lembrando ela não vai estar com gráfico igual das outras o bebê que eu já postei aqui para vocês ela vai estar com gráfico um pouco normal gráfico do jogo mesmo beleza não vai estar com o chão verde ou rosa ou azul beleza vai estar normalzinho beleza mas se você quiser que eu trago aí com o chão com o graf de minecraft com o chão verde ou rosa comente aqui embaixo também que eu posso estar vendo para vocês beleza porque essas o bebê são muito mais light vai troca essa é o bebê essa bebê light aqui é é uma nova da atualização nova beleza então eu tô trazendo para vocês para vocês não ficar sem nenhum bebê light para poder jogar seu freefare liso beleza porque o freefare tá dando lag muito né tropa então deixa o like aí se inscreva no canal e compartilha porque isso aqui vai me ajudar bastante tropinha não pula o vídeo beleza porque eu vou ensinar vocês a como tá colocando essa bebê light na pasta data beleza se você já está já sabe você pode pular o vídeo mas você aí que não sabe assistir o vídeo todo que eu vou ensinar passo a passo certinho para vocês de como tá colocando é beleza então troca sem relação bora lá para o tutorial que é isso que importa né então sem relação tudo opa salve salve troca beleza então troca a primeira coisa que vocês vão tá aqui fazer é entrar na sua pasta data do superfile que eles vão ver se vão entrar aqui na pasta androide entrando na pasta androide vai vim aqui em data beleza vindo em data troca vocês vão tá vindo aqui na passinha do freefare beleza deixa eu encontrar aqui aqui freefare beleza entrando aqui no freefare você vai aqui na passinha files beleza vai aqui em contente cachê e você vai para apagar essa pasta aqui opcional beleza você vão aí apagar ela beleza pode tá pagando beleza tropinha não vai estar mudando nada aí beleza e para nós colocar essa o bebê light um gráfico de manicureto nessa atualização nós temos que apagar essa pasta beleza então vamos apagar aquela rapidinho e eu vou ensinar vocês a como tá colocando sem relação ao Google beleza então troca já se inscreva no canal e compartilha e deixa o like porque isso aqui não vai estar bastante bom pegar a meta troca de rumo ao 9k beleza e troca lembrando do outro vai estar nos comentários fixado beleza direto direto no mediafire beleza sem nenhum encontrado aí para vocês beleza então vamos aguardar aqui troca que demora uns segundos em uns minutinhos beleza mas já 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 extrai aqui beleza vamos só esperar calma aí então troca antes de estar terminando aqui de estar extraindo essa pasta aqui apagando ela primeiro vocês vão ter que fazer assim que você apagar vocês vão ter que ter baixado é só o bebê light beleza ó cadê aqui vocês vão vir aqui em download beleza e depois de extrair essa pasta aqui beleza vão entrar nela e vai aparecer essa pasta aqui beleza o que vocês vão segurar em cima dela ouvir em copiar beleza troca vai vir aqui em cima memória interna android data e vai colar lá naquela pasta onde nós apagou beleza vem aqui ó files content cache e vai colar aqui beleza colando aqui ó só só manter aqui eu vou ter a tela ligada e pronto beleza a sua bebê light com grafone que ela já vai estar sendo instalada aí no seu free file beleza então aqui é só aguardar e poder jogar já de boa beleza então troca esse aí foi o vídeo beleza espero que você tenha gostado deixa o like se você não gostou né troca deixa o like se inscreva no canal e compartilha beleza troca e se você assistiu o vídeo todo até aqui troca parabéns beleza é só isso que eu posso dizer para vocês beleza mas obrigado troca se estiver assistindo até o final beleza então isso aí foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e até o próximo beleza troca acho que vai demorar um pouquinho eu tô trazendo o próximo vídeo para vocês mas vou tá pesquisando novas ao bebê like para vocês atualizar então troca falou até o próximo vídeo fui